Quero parabenizar o Mestre Torpeiro pelo excelente evento, hoje pela manhã e à tarde, tudo top, maravilha. Agora com o espetáculo aqui no teatro, show de bola, estamos juntos, Mestre. Eu estou passando aqui para agradecer o Mestre Torpeiro pelo convite, para parabéns também ao Mestre Vega, à Gailma e uma festa belíssima aqui no Capoeirá, em Açú. Espero encontrar vocês no próximo ano. Obrigado por tudo. Parabéns, Mestre Torpeiro, foi maravilhosa, show de bola. Parabéns, Mestre Torpeiro, pelo evento, foi top, foi a capoeira, foi a gente boa, com satisfação estar aqui na festa do Mestre. Obrigado, Mestre. Parabéns, Mestre, sucesso, festa ótima. Parabéns, Mestre Torpeiro, pelo evento maravilhoso, pelo sucesso, estou gostando. Próximo ano, se Deus quiser, estarei aqui de novo. Deus quiser. Parabéns, Mestre Torpeiro, mais um evento aí, pelo sucesso. Uma grande festa, está de parabéns com você. Valeu, Mestre. Valeu, Mestre Torpeiro, só gratidão, agradeço de coração, primeira vez que você tem, pelo seu trabalho, o seu trabalho lindo. E com certeza, próximo ano, estamos aí juntos, fazendo essa festa maravilhosa. Achei. Parabéns, Mestre Torpeiro, parabéns também ao Mestre Torpeiro, por essa festa maravilhosa desde o Capulato. Que venham as próximas edições, para que a gente venha estar aqui participando e brilhantando essa festa. Show! Boa noite, meu povo. Daqui a pouco está encerrando nossos trabalhos aqui, que foi dado início no dia 14, encerrando hoje, dia 15, com essa grande festa, Capoeiraço, 2022. Chave, chave, e é só festa. Mais uma vez, estamos aqui com mais um Capoeiraço na cidade do Açú, uma cidade fria, que é assim mais ou menos um mormaço. É três estações, é verão, mormaço e o resto vocês só vêm para cá. Mas é uma terra calorosa, uma terra dos poetas, a terra do Mestre Torpeiro, que está aqui fazendo a festa com a gente. E está a galera todinha, está o Mestre Irani, está o Mestre Pernambuco, Mestre Pindinha, está o Mestre Otocante, só no Bendejo, né? Tem pessoas que vêm lá de Natal junto com o Mestre. Mas o nome do Mestre? Josias. Josias, o Caba Bombadão. Menino, olha, o Caba é pá, na hora. Vai aqui, olha, acompanha a gente na Associação Camargo, Acordão de Ouro, Açú. E venha ver o que é tradição. É capoeira no sangue, meu irmão. Nego que veio de Angola e passou na Bahia, Trouxe um batuque gostoso para a gente dançar. Trouxe um samba de roda e o maculele. Trouxe também capoeira para a gente jogar. O Nego, fez que veio de Angola e passou na Bahia. Trouxe um batuque gostoso para a gente dançar. Trouxe um samba de roda e o maculele. Trouxe também capoeira para a gente jogar. O Nego tá badeando. Deixa o Nego, deixa o Nego, deixa o Nego, batear. Badeia, 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 Nego, deixa badear. Badeia, 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 Nego, deixa badear. Badeia, 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 Nego, deixa badear. Nego que veio de Angola, Nego que vem da Guiné. Nego que é de Moçambique, Nego sabe como é. O Nego tá badeando. Badeia, 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 Nego, deixa badear. Badeia, 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 Nego, deixa badear. Badeia, 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 Nego, deixa badear. E na bagagem do nego, ele trouxe o seu patoar Pra ele usar no pescoço, na hora de vadear O nego tá vadeando, deixa o nego vadear O nego tá vadeando, deixa o nego vadear Badeia, 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 nego, deixa vadear O nego que veio de Angola e passou na Bahia Trouxe o batuque gostoso pra gente dançar Trouxe o samba de roda e o maculele Trouxe também capoeira pra gente jogar o nego O nego tá vadeando, deixa o nego vadear Cacoela, 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 cacoela E aí